O clima era de festa. Mais uma vez os torcedores do Rio Branco compareceram em massa para dar apoio ao time do coração. E olha como o torcido estava otimista e confiante no Brancão. Qual a expectativa para o jogo de hoje? Nós passamos a sair daqui com 2x0, está ótimo hoje. O time jogou bem o último jogo em casa, a gente espera que ele repita a atuação. E vê-se o operário, o que complicou para alguns adversários, mas eu acho que para a gente aqui vai ser um jogo tranquilo. Acho que a vitória vem. A expectativa é muito boa pelo fato do Rio Branco estar jogando em casa, junto com a torcida, o apoio da torcida. O placar de hoje é 3x0, facinho. Acho que a expectativa de todo mundo, não só minha que está aqui, é a vitória do Rio Branco. A gente está aqui para apoiar e é isso que a gente espera. E a aposta no placar, você aposta em quanto? 3x1. E a torcida do operário não ficou de fora não. Foi representada por dois torcedores. Isso mesmo, dois torcedores, que viajaram de Várzea Grande, no Mato Grosso, para torcer pelo chicote da fronteira. Qual a expectativa para o jogo de hoje? 2x0, para nós, lógico. A minha intenção é que o operário ganhe de 2x0 com o gol do meu filho, o zagueiro Watson. Operário! O jogo começou morno, sem muitas chances de gol. O primeiro lance perigoso só aconteceu aos 22 minutos. Bruno Paiva chuta de longe, mas a bola para nas mãos do goleiro Clayton. Aos 32 minutos, mais uma troca de passe entre Bruno Paiva e William, mas a rede não balança. Aos 37 minutos, Douglas Bessa faz um lindo cruzamento para Diego Neves, que faz de cabeça o primeiro gol do Brancão. Depois do golaço, os jogadores capa preta fizeram mais uma homenagem ao 38º Batalhão de Infantaria, local de treino do Rio Branco. Seis minutos depois, William invade a área e faz Rio Branco 2, operário 0. Diego, autor do primeiro gol, qual a expectativa para o segundo tempo agora? A expectativa é manter o ritmo de jogo que a gente estava fazendo. A gente tinha que se empenhar, se entregar desde o início ao fim para matar essa retranca. Graças a Deus a gente conseguiu ampliar o placar, tirar o time dele de trás. Agora eles têm que sair. E eles saindo, explorar o que a gente tem de melhor, que é o contra-ataque. Eu tenho certeza que agora a gente, ouvindo o professor do William, vai acertar e vai manter esse 100% dentro de casa. Precisando mudar o placar, o operário voltou no segundo tempo mais ofensivo. Aos dois minutos, o capitão Alex Bruno, de cabeça, aproveita uma bobeira da zaga do Brancão e desconta para o time visitante. O jogo seguiu equilibrado, com desperdício de gols dos dois times e belas defesas do goleiro do Brancão, Paulo Vitor. Aos 46 minutos, a sorte do Brancão mudou. Em um contra-ataque, o William faz uma linda jogada e de cavadinha por cima do goleiro faz Rio Branco 3, operário 1. Com o resultado, o Rio Branco fica com seis pontos e assume a vice-liderança do Grupo 5. O Rio Branco consegue a vitória mais uma vez. Agora é aguardar até o dia 8 de agosto para o jogo contra o Aparecidência de Goiás. Kleber, mais uma vitória dessa vez em casa. Qual a sensação? A sensação é maravilhosa, ver essa torcida maravilhosa aí, vir aqui fazer a festa, poder dar essa felicidade para eles é muito gratificante. Só tenho a agradecer, viver esse momento no Rio Branco, uma camisa que eu aprendi a gostar. Não foi o time de minha infância no estado, mas é o que eu falo, meu sangue hoje é capa preta. A gente sabe o tanto que a gente trabalhou, nada é por acaso. Tivemos essa semana de folga, de jogo do final de semana passado e viemos trabalhando forte, não deixamos cair. E é assim daqui para frente, dentro de casa tem que valer os três pontos, tem que valer o mando de campo, tem que valer essa torcida aqui maravilhosa. Isso só mostra então que a campanha que o Rio Branco tem feito até aqui tem valido a pena? Com certeza. E isso aqui é só um passo. A escada é longa ainda, a gente quer o acesso, a gente não quer apenas essa vitória. A nossa equipe é essa garra aí, esse espírito de campeão, de brigador. E se Deus quiser, vamos buscar o nosso objetivo, que é subir para a Série C. Qual foi o segredo para esses dois gols de hoje, hein, William? Poxa, graças a Deus eu fui feliz nessas duas finalizações. Isso é o trabalho que a gente vem fazendo, é treinando muito, é se dedicando cada dia. E os resultados estão vindo aí. Só que o mais importante é exaltar a vitória, os três pontos, é o mais importante nesse momento, porque o nosso objetivo é classificação. Então, os gols vão ficar só no trabalho. E o mais importante disso tudo é a classificação que a gente está buscando aí. Apesar de não termos feito um início muito bom, como eu já falei, soubemos jogar o jogo. Fizemos um gol num momento em que não estávamos bem na partida. Estávamos tentando buscar os espaços para chegarmos à área adversária. Depois fizemos o segundo, acho que a equipe cresceu. Tomamos um gol, infelizmente, sem querer, né? Foi um erro tático e vamos trabalhar isso aí. E depois perdemos várias chances de ampliar o marcador. Mas acho que a vitória foi providencial, três pontos dentro de casa. Agora nós temos que fazer o nosso trabalho lá fora para tentarmos a classificação. E a torcida do Hílio, foi importante para esse processo? Nossa, é o 12º jogador. Outro dia eu brinquei, o 12º, o 13º, eles não param. Eles continuam incentivando. Olha, isso aí é uma beleza. O jogador mesmo lá dentro não para. Por quê? Porque sabe que lá fora tem muita gente chutando com eles, cabeceando com eles, dividindo com eles e torcendo para que eles saiam vitoriosos. Isso é muito bom e a torcida é fantástica. O jogador mesmo, o jogador mesmo, o jogador mesmo.